Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E eu tô aqui hoje pra falar pra vocês aí os jogos grátis da Xbox Live Gold de outubro de 2022 É isso aí, lembrando que se você tiver uma assinatura ativa aí da Xbox Live Gold Tanto no Xbox One quanto no Xbox Series X você pode pegar esses jogos Ou se você tiver uma assinatura aí também do Game Pass Ultimate Aí você pode também pegar esses jogos de graça, beleza? E como vocês estão vendo na tela, esse mês são apenas dois Porque rumores estão saindo de que a Xbox Live Gold vai acabar Vai virar só o Game Pass, não vai mais existir Xbox Live Gold Então né, não sei, é só rumor ainda Mas vamos lá, vamos falar desses dois jogos aí que a gente tem pra esse mês, tá? O primeiro deles é ele, Inbound É isso aí, um jogo de survival, né? De sobrevivência Que você aí está numa ilha aí, né? Não é bem numa ilha, mas tem várias ilhas que você tem que ir sobrevivendo E montando sua jangadinha, seu barquinho E caçando os animais pra ir desenvolvendo cada vez mais aí a sua jangada E as suas habilidades de sobrevivência também, né cara? Então é isso, é um jogo mais focado nisso Tem um combate bem legal também, ele não é aquele jogo de sobrevivência que o combate é meio Zé Roela Ele tem um combate bem feitinho e tal Tem uma historinha e tem também aí alguns níveis de dificuldade diferentes Tem dificuldade que você pode morrer, não tem problema, você dá reset Tem dificuldade que você morre, acabou o jogo Então é aquele jogo de survival bem completinho aí e bem bonito também, né? Depois do segundo jogo é esse, é Bomber Crew É isso aí, onde você vai aí criar o seu esquadrão aí pra você controlar um Bomber, né? Bomber em português é um bombardeiro, um avião bombardeiro aí de guerra E você vai ter que utilizar e melhorar o seu próprio bombardeiro, né? E também melhorar a sua equipe aí pra você ser o melhor bombardeiro de todos E você controla muita coisa, porque não é um jogo muito de ação Ele é mais um jogo de estratégia, né? Tem a parte que você controla o aviãozinho ali Mas a parte mais importante é você realmente construir aí a sua equipe E o seu avião pra serem os melhores possíveis aí, os mais equipados possíveis Então, bem legal, bem diferente o joguinho aí E a sua equipe você pode personalizar do jeito que você quiser, beleza? Então é isso aí, esses são os dois jogos desse mês aqui de outubro Se você gostou ou não gostou, não esquece de deixar aquele joinha aqui embaixo também Pra gente poder aí continuar aqui crescendo o canal Também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais Pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal do Joinville Games E também não esquece aí de se inscrever, clicar no sininho E acompanhar todos os outros vídeos que a gente tem aqui no canal, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo E também...